Uma foto enviada pela Família Real para as agências de notícias causou comoção essa semana e está gerando um festival de teorias conspiratórias. O curioso dessa história aqui é que, geralmente, quando essas teorias conspiratórias chegam até nós, elas já vêm mais ou menos bem informadas, já tiveram um tempo de especulação sobre algum tópico, já houve discussão entre as pessoas nas redes sociais, e aí quando vem à tona, elas já têm ali uma certa consistência, já têm ali uma certa estrutura identificável. Nesse caso dessa foto aí, a gente está assistindo em tempo real a formação desse teor conspiratória, então eu acho bem interessante, porque é um tópico que a gente sempre aborda aqui recorrentemente, é bem interessante a gente compreender alguns elementos do que está acontecendo. Primeiro vamos à história. A história foi uma foto que a Kate Middleton, que é a esposa do príncipe William e a duquesa de Cambridge, enviou para a imprensa lá no Reino Unido, e daí a Associated Press resolveu retirar essa foto de circulação, porque segundo a gente de notícias, a foto havia sido manipulada, havia sido alterada, editada. E aparentemente o procedimento é que a família real envia as fotos oficiais para a imprensa britânica, e eles publicam. E isso levantou várias dúvidas, até porque a Kate Middleton está desaparecida tem alguns meses. Desde o ano passado, desde dezembro, que ela não aparece publicamente, depois a família real divulgou que ela havia passado por uma cirurgia no abdômen, e aí ela simplesmente sumiu. Então quando ela manda essa foto adulterada, essa foto manipulada, pelo que estão dizendo aí, o rosto dela na foto é um recorte de uma outra foto que ela fez para a revista Vogue, então estão suspeitando que ela tenha usado, ou alguém tenha usado, algum aplicativo de alteração de fotos, ou até mesmo algum aplicativo de IA para isso. Então o que acontece agora é essa série de especulações sobre o que está acontecendo com a Kate Middleton. Se ela está viva, se ela está bem, se ela está com alguma doença, sabe, séria, grave, se está se divorciando do príncipe William, ou seja, há uma série de especulações que vão desde a mais plausível até a mais mirabolante. Como está a informação estriconspiratória? Então a gente vai percebendo como algumas histórias vão se consolidando, enquanto outras vão sendo abandonadas ao longo do caminho. E aí o que acontece, como eu falei, é a compreensão do que se dá, de como isso afeta a percepção pública e como isso agora tem gerado essas teorias. Eu vi uma reportagem interessante sobre isso, desde a perspectiva dos jornalistas, dizendo que isso vai abalar, de algum modo, a credibilidade da família real e vai levar a imprensa a se questionar se outras fotos do passado também não foram adulteradas. Também poderia suscitar várias dúvidas em relação ao uso da IA atualmente e como isso vai alterar completamente nossa percepção sobre o que a gente está vendo, né? As imagens, os áudios, os vídeos, porque vai chegar num ponto, e não vai demorar muito para acontecer isso, vai chegar num ponto em que vai ser irreconhecível um vídeo fabricado e um vídeo real. Então a gente pode um dia retornar aqui para abordar essa questão com mais profundidade, porque isso vai chegar num ponto em que a gente vai ter que duvidar de tudo aquilo que a gente recebe. Mas, nesse ponto sobre credibilidade, eu quero mencionar aqui duas referências para vocês. Uma delas que eu já falei várias vezes aqui para vocês, que é essa aqui, Suspicion Minds, que é um livro do Rob Brotherton, que é um livro sobre a psicologia das teorias conspiratórias. Por que nós, seres humanos, somos tão propensos a acreditar em histórias mirabolantes e como funciona nossa mente, né? Então, assim, desde a perspectiva da psicologia. E também tem esse livro aqui, que existe em português, que é How Democracy Ends, que em português, se não me engano, está como Como a Democracia Chega ao Fim, que é do David Russman, que trabalha sobre perspectiva social e da política. São duas teses distintas. A do Brotherton, no Suspicion Minds, que é um psicólogo, né? Ele fala sobre como nossa mente opera e como a gente está propenso a isso. Eu mencionei, inclusive, na semana passada, no caso do Nicolas Ferreira, da teoria conspiratória da Terra Plana, e como nossa mente funciona, e como a gente tem uma propensão de tentar preencher as lacunas da realidade e, desse modo, dar algum senso de coerência para o mundo, dar algum tipo de sentido para as coisas. Então, quando você tem uma história que está fragmentada e que parece não ter lógica, não ter sentido, a gente vai preencher essas lacunas. Nesse caso aí da Kate Middleton, há muitas lacunas, há muitas dúvidas, e as pessoas, os fãs da Kate Middleton, sei lá, os fãs da família real, eles estão preocupados e vão preenchendo esses espaços vazios. Querem saber por que ela está desaparecida, por que cirurgia faz o que ela fez, por que ela manda uma foto adulterada ou manipulada para a imprensa, e assim por diante. E aí, para isso, eles vão tentar construir uma história, que seja minabolante ou não, para compreender a realidade. E, no caso do Ransman, o que ele propõe aqui é que teorias conspiratórias tendem a prosperar, tendem a se propagar mais facilmente em momentos de crises institucionais. Ou seja, quando a população, quando as pessoas estão desconfiadas dos canais oficiais de informação, vamos supor aqui, seja a imprensa, seja os governos, e a gente pode pensar, sim, que a família real britânica é uma instituição, quando há essa suspeição em relação às instituições, aí isso leva, sim, à criação e propagação mais facilmente de teorias conspiratórias, porque simplesmente a gente não pode confiar mais no discurso oficial. Alguém está mentindo para a gente, e a gente tem que descobrir quem está manipulando essa informação. A nossa época, em particular, é uma época muito propensa para esse tipo de teorias conspiratórias. A gente tem visto muitas delas se proliferando ao longo dos últimos anos. Elas serviram de material para eleger presidentes, para eleger candidatos, para manipular o jogo político eleitoral. Servem também para a criação de fake news. Então, sim, a gente não pode subestimar o poder que esse tipo de histórias fantásticas, falsas, boa parte delas, o potencial de estrago que elas têm e de corrosão dá confiança nas pessoas. Porque isso vai potencializando a desconfiança, né? Como nesse caso aqui da Kate Middleton, como dizem os repórteres, de agora em diante, eles passarão a desconfiar de tudo aquilo que chega da família real. Como se certificasse se a foto foi adulterada ou não. O que a gente pode confiar da família real? Talvez seja difícil para o brasileiro compreender o impacto que a família real, a dimensão da família real no Reino Unido. O brasileiro não tem esse senso nem patriótico, ou quando vira piada como os bolsonaristas, os patriotas bolsonaristas, a gente não tem essa noção de pátria, nem sequer de algum tipo de vínculo muito profundo com a história do país. Mas no Reino Unido, a família real serve como esse referencial de estabilidade do país. Embora a gente possa pensar que foram algumas dinastias diferentes que governaram o Reino Unido, mas certamente a família real dá esse senso de estrutura, esse senso de continuidade. Só pensando, por exemplo, que na Europa, depois da Revolução Francesa, o Reino Unido passou praticamente em colume da Revolução. Houve pouca turbulência na Inglaterra, enquanto que a Europa toda praticamente virou um barril de pólvora. Então, esse senso de continuidade é muito importante para eles e é uma instituição que é muito admirada, muito respeitada e que é uma marca. É uma marca que fornece um produto que tem a ver com a imagem da família real. Quem assistiu o documentário do Harry e Meghan, que está na Netflix, viu como funciona o negócio. Então, assim, a família é chamada de firma. A firma opera até nos níveis mais específicos das vidas da família real. Então, assim, quando uma pessoa passa a integrar a família real, que foi o caso da Meghan, uma americana que não tinha nada a ver com a família real, quando ela passa a integrar a família real, ela passa a ser microgerenciada no seu dia a dia, de modo que ela vai se tornando uma pessoa isolada dos seus amigos, da sua família. Ela fica depressiva. E a imprensa britânica também, que é muito selvagem, é uma imprensa muito carnicera, os tabloides que vivem de fofocas, acabaram meio que destruindo a Meghan. Então, assim, quando eles se afastam da família real, quando eles abandonam a família real, ela e o Harry, e se tornam ali pessoas não gratas na família, o que acontece já é uma quebra da confiança na família real, porque surgem várias histórias ali internas de racismo, e aí isso já é um abalo inicial na família real. Quando vem o falecimento da rainha Elizabeth e assume o rei Charles agora, também há esse senso de ruptura. E a Kate Middleton sempre foi a queridinha da imprensa britânica. Quando surgem essas lacunas, certamente que a imprensa britânica vai ser inclemente ao tentar encontrar as informações para suprir a audiência britânica, para suprir essa sede dos britânicos por informações sobre a família real. Então você tem uma instituição que tem um certo grau de credibilidade entre os britânicos. Há quebra de credibilidade. E aí fica esse silêncio e vem uma foto como essa, adulterada. E depois a própria Kate Middleton tem que vir nas redes sociais dizer que ela adulterou a imagem e que ela faz de vez em quando. Então isso vai gerando toda essa base de especulações. E o fato é que uma vez que surge uma triconspiratória, ela é irrefutável. Porque a triconspiratória não parte de elementos muito racionais, muitas vezes. Então se você vier contestar uma triconspiratória, a pessoa que propaga essa informação, ela tende a se fechar em si, a gente falou sobre isso na questão terra plana, né? Mas também você passa a fazer parte da conspiração. Se você é alguém que vem aqui negar que existe qualquer tipo de manipulação nesse caso, qualquer tipo de, sei lá, de mistério nesse caso, você passa a ser um agente da conspiração. Então as triconspiratórias são irrefutáveis. E aí o que se pode fazer nesse caso é esperar que ela, sabe, se desintegre, que ela deixe de ter força, de ter tração, e pouco a pouco as pessoas vão abandonando a triconspiratória. Embora algumas sejam mais perenes do que outras, né? Sei lá, vamos pensar aqui o caso do Kennedy, né? O assassinato do Kennedy, que até hoje há uma série de conspirações triconspiratórias em torno do evento. No caso do 11 de setembro, também há uma série de teorias insanas sobre o caso, inclusive que seria trabalho interno nos Estados Unidos, né? O próprio presidente seria ordenado pra poder incentivar uma guerra depois. Sobre a ida pra Lua, né? Você tem pessoas que negam até hoje que o homem pisou na Lua, e assim por diante. Então são muitas triconspiratórias. Tem um caso, inclusive, parecido, né? Um caso, inclusive, análogo a esse da Kate Middleton, que foi a capa do disco dos Beatles, do Abe Rose, que gerou muito burburinho na época, porque na foto aparecia lá os quatro Beatles, e o Paul McCartney estava descalço, com um cigarro na mão, e aí começaram a especular que o Paul McCartney estaria morto. Na verdade, seria um sósia do Paul McCartney, e tem até hoje, gente, que acreditam que o Paul McCartney morreu naquele momento, né? Anos 60, e que tem um sósia substituindo ele na música. Então, assim, uma vez que elas pegam tração, embora muita gente vá se descolando com o tempo, até o momento, por exemplo, que a Kate Middleton apareça aí e, sabe, volte pra mídia, muita gente vai continuar acreditando nisso por um bom tempo. Pra mim, o curioso é justamente ver a construção disso em tempo real, como eu falei, né? A gente tá assistindo aqui o desenrolar dessas teorias conspiratórias, as pessoas elaborando hipóteses insanas e algumas que colam mais do que as outras. Só lembrando que boa parte das teorias conspiratórias elas se fiam em fatos. Então, assim, embora a hipótese possa ser muito maluca, elas se fiam em alguns elementos concretos, em alguns fatos, que são os fatos que ancoram a serra conspiratória no chão, né? Então, assim, se for algo muito fora da realidade, muito implausível, muito delirante, dificilmente vai ter a repercussão e a reprodução pelas demais pessoas. É preciso que seja minimamente viável, plausível e crível, né? Então as pessoas têm que acreditar naquilo ali, senão não faz muito sentido. Bem, o que vocês pensam sobre essa história toda? Vocês estão acompanhando a criação dessas hipóteses malucas sobre a Kate Middleton? Como é que você entende isso? Como é que você percebe o impacto que isso tem no discurso público? Porque não é apenas isso. A gente vê várias outras teorias conspiratórias que fazem parte, sabe, do debate público. Como é que você entende isso? O impacto que tem? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar com o engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. E só lembrando que nesse momento eu e Carolina Arcari estamos preparando um curso sobre o mercado editorial para quem deseja publicar livros e, de preferência, de qualidade, para quem deseja publicar livros. Você que é escritor, que está almejando um lugar ao sol, como encontrar os caminhos para publicar suas obras, seja de maneira independente ou por uma editora comercial. Também para quem deseja entrar nesse setor, né, quer ser editor, quer trabalhar numa editora, como é que funciona o mercado, como é que funciona o fluxo de produção de uma editora. e também para quem deseja criar uma editora, abrir uma editora, tem ideias aí para publicar obras suas ou de outras pessoas. Eu vou deixar para vocês aqui um link no qual você pode deixar o seu e-mail e assim receber atualizações sobre o curso que será lançado em breve. Então, confira aqui na descrição desse vídeo.